Irã de São Miguel, os seus cantinhos encantadores Nas terras todas o parraial, um bocadinho e o cantor Lomba do alcaide e do loução, do cavaleiro e do comar Lomba do carro, do pozes botão, o voação é de encantar Água redor da ribeira que é de feial e puras aquece Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há de igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal Feijão de baixo, feijão de cima, serroca, rifos e livramento Relva, peteiros, peteiros, tu e São Vicente no pensamento Chinete, esvárdia e santa barba, a candelária, finais da luz E Santo António, além de capelas, com as capelas, dança de Jesus Sete cidades é a famada, e sempre vela, ponta da gala Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há de igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal Penais da ajuda, ribeira, funda, maia, sambrás, porto, formoso Bomba da maia e de São Pedro, trabo de peixe é tão famoso Fui às galhetas de ponta garça, pico da pedra, uma canção Ribeira seca e ribeirinha, ribeira grande do coração Matei a sede em água de alto, a vila franga eu dei um salto Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há de igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal Mostra da achada e a achadinha, de peiras norte e da pedreira As vendas salga e algarvia, nordesta vila de pôr e trigueira Água de pau, ribeira, chá, lagoa bela da cor do mar Pertém a vila de João Bom, com o remédio de humilhar Filha de sonhos, de sol e flores, num bocadinho de uvaçor Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há de igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há de igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há de igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal 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 Olvilha verde, abençoada, 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 reina de Portugal Boa noite, povo honrado, boa noite, povo fiel, boa noite, povo honrado, boa noite, povo fiel. Para todos eu canto fado, a moda de São Miguel. Eu sinto tanta alegria, vendo o meu povo contente, eu sinto tanta alegria, vendo o meu povo contente. Não deixem passar o dia, vamos, vamos minha gente, não deixem passar o dia, vamos, vamos minha gente. Dança e brinca meu irmão, dança e brinca que eu quero ver, dança e brinca meu irmão, dança e brinca que eu quero ver. Não deixem para amanhã, o que hoje podem fazer, não deixem para amanhã, o que hoje podem fazer. É para velho e para novo, é para solteiro e casado, é para velho e para novo, é para solteiro e casado. Gosto de ver o meu povo, bailando, bailando, curado, gosto de ver o meu povo, bailando, bailando, curado. Gosto de ver o meu povo, bailando, curado, curado. Comícale, sorrida Música Música São Miguel, serás sempre a minha terra São Miguel, serás sempre o meu pensar Mesmo longe de meu peito encerrada Toda a mágoa que eu senti em te deixar É o bem e pequenino de um raci Eu espero ainda um dia lá voltar Recordar o que em criança vivi O cantinho onde eu aprendi a amar Recordo a igreja pequenina Onde eu aprendi a rezar Recordo vales e montes Ribeiras e fontes Lagoas ao luar Recordo vales e montes Recordo vales e montes Recordo vales e montes São Miguel, serás sempre a minha terra São Miguel, serás sempre o meu pensar Mesmo longe de meu peito encerrada Toda a mágoa que eu senti em te deixar É o bem e pequenino de um raci Eu espero ainda um dia lá voltar Recordar o que em criança vivi O cantinho onde eu aprendi a amar 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 São Miguel, serás sempre a minha dama São Miguel, serás sempre o meu pensar Nas mãos de ti, meu peito ensar Toda a mába que eu senti em te deixar É a aldeia pequenininha onde eu nasci Eu espero ainda um dia ela voltar Recordar o que em criança vivi No cantinho onde eu aprendi a amar Recordar o que em criança vivi No cantinho onde eu aprendi a amar Recordar o que em criança vivi No cantinho onde eu aprendi a amar No cantinho onde eu aprendi a amar No cantinho onde eu aprendi a amar No cantinho onde eu aprendi a amar